Vou fazer uma coisa aqui, eu amo fazer isso com eles, eles ficam todos eufóricos, peraí putucão, deixa eu ver se eu consigo fazer, deixa eu ver se dá, vai, vai dar, vai dar, eu falo que eles são meus cocózinhos, que eu vou jogar no chão, gente, eu amo jogar aqui no chão, o restinho que fica pra brincar com eles, gente ó, um, aqui, eles até sabem ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vai lá pituca, oito, nove, dez, ah, eles amam, eles ficam todos eufóricos, a ração que eles não comem, que se deixar fica aqui, a ração eles não comem, aí eu brinco assim com eles, eu falo que é meus cocó, que eles gostam de comer igual cocó, tem que jogar o milho no céu, é meus cocózinhos, seus cocó, ai gente, olha lá, eles comeram, se deixassem nas vasilhas, ia ficar esse restinho aí o tempo, ó, ai eu jogo no chão, eles comem, ah, deixa eu ir lá, né seus pitucos, né mamãe, hum, essa meninada doida, a meninada doida, olha lá, tem que levar a vasilha embora, olha o que eles já fizeram com a vasilha, gente, pituca foi lá fazer não sei o que, tô escutando o latido dela, deixa eu ver, olha pra vocês verem gente, nem tamanho não tem, pituca, o que que você tá fazendo fia, hum, o coxê nem tamanho não tem, mas valentinha, olha gente, ela é pequenininha, eles chegam derrubando ela, tadinha, né meu amor, né meu amor, olha, 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 como diz, sai daqui, eles batem a pata um no outro, eu acho maior graça, o que que você tá, o que você tá latindo lá, pituca, valente gente, vocês tem que ver o tanto que é valente, olha lá, vocês estão escutando alguma coisa, o que que vocês estão escutando lá gente, o que que vocês estão escutando, hum, ah, é barulho de moto, vocês estão escutando barulho de moto lá, deixa eu ir lá pegar aquelas vasilhas, senão eles vão fazer picadinho daquelas vasilhas, hum, essas meninada doida, deixa eu ir lá pegar as vasilhas.